Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos ver com pra mais um vídeo, galera. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um pequeno tutorialzinho de dribles, galera, que eu vou estar ensinando vocês a fazer skills e muitas jogadas de qualidade no FIFA 18, beleza, galera? E o microfone eu consegui arrumar, o vídeo de ontem ficou bem zoado, eu não tinha percebido isso até em tanto, só depois que eu explotei ficou daquela forma, não sei porquê. Mas eu já arrumei e já tá tudo de boas, beleza? Então eu não sei o que acontece que eu nunca consegui trazer um episódio de arrumar esse lado 100%, mas o próximo eu garanto pra vocês que será. Tá, bom, hoje o vídeo será de tutorial de dribles do FIFA 18, eu vou mostrar todos os dribles possíveis, cara, então tudo que você precisa saber de drible você verá nesse vídeo, mano. Todos os dribles que você precisa aprender tá tudo aqui, cara. Tutorials muito fáceis, apesar de ser gravado no Playstation 4, ele funciona em todas as plataformas, Xbox 360, Playstation 3, Xbox One, tudo pra você, beleza, galera? Então, bom, eu já conto com o like de todos vocês, se eu gostei, se eu gostei aqui embaixo, que eu tô esperando, se eu gostei que me ajuda demais na divulgação desse vídeo, e realmente dá muito trabalho pra fazer esses vídeos de tutoriais, que é uma compilação, fazer um drible, gravar, fazer outro drible, gravar, mostrar o tutorial, editar, então realmente eu conto com o like de todos vocês. Também se inscreve, mano, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, porque eu estou trazendo muitos vídeos da hora de PS e FIFA 18, quando eu lançar o FIFA 18 eu vou começar uma carreira aqui no canal, então se inscreve aqui, que realmente você não vai se arrepender, vai, se você ainda tá em dúvida, dá uma olhada no canal que só tem vídeo de qualidade, beleza? Bom, hoje vai ter o tutorial de drible, espero que vocês curtam, e eu também fiz um do PES, que vocês gostaram bastante, quem joga PES também quer aprender, tá precisando de um card aqui desse lado da sua tela, e onde aparece um tutorial inteiro ensinando a fazer drible no PES, ou então se você preferir, ver esse vídeo até o final que vai estar na tela final, beleza? Agora o que vocês querem ver? É o tutorial de drible, então sem enrolação, bora lá começar. Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí